De novo? Ó, as três, ó, ó, as três. O que vocês estão fazendo? Ó, ó, ó. Tudo assim, ó. Elas três são baratos, não são? São amores da vovó? Fala, fala amores da vovó. Fala, beijo da vovó. Tchau! Ó o beijo da vovó. Ó o que? Olha só, ela gosta de jogar Pokémon. Ela tá viciada. E a outra tá jogando alguma coisa ali que eu não sei o que que é. Que é de ligar telefone. Ó, esse é o nosso final de domingo. Liga pra onde nós? Eu com as três. Minhas três preciosidades. É de novo, é de novo. Ó, ele fica tocando telefone. Você sabe que o louro imita esse toque, né? Aí eu fico achando que tá tocando telefone e não tá. É, elas colocam pra tocar. Ó, Bárbara, Catarina, Lavinha. Ó, três doçura da vovó. Ai, tia, ó, é leijão. É. Ó, leijão. Linda do leijão. É. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau pro pessoal do canal. Ó, tô aqui, tô na lá. Tchau, tchau. E deixa o canão crescer. É. Olha só, uma tonelada. Quase que derruba o começo e tudo. Vocês estão vendo, né? Olha só, uma tonelada de fish. Olha, aqui, ó. Ela tem uma tonelada de fish, é de Pokémon, gente. Não, não. Vocês estão vendo? Bota isso aí, vocês duas, que isso vai machucar vocês. É, barriga. Gente, deixa eu parar por aqui que eu tenho que me enviar essas três. Olha só, eu no jogo. É, ó, ó, ó. Ela no jogo, ó. Ó, ela no jogo. Vocês estão vendo? Dá tchau ali, dá tchau, Lala. Dá tchau ali. Dá tchau pra gente, pra vovó encerrar o vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Beijo. Beijo.